Porque esses daí não pagam imposto quase. E aí todo mundo ia comprar carro mais barato, mas é a maioria silenciosa. Todos nós íamos comprar carro 4% mais barato, mas a gente não reclama. Agora o deficiente, que não é, porque o filho dele quebrou o pé jogando futebol e com isso ele consegue uma carta para comprar carro de deficiente, ele vai pagar 20% o carro dele mais caro. Ele vai fazer um baita de um barulho. Você está falando que o deficiente precisa ter aquele carro adaptado, que o cara dirige com a mão, esse cara... Não, esse é menos de 1%. Entendi. Esse é menos de 1%. Esse cara quase não existe. A gente vem de carro para deficiente. As pessoas que compram o carro para deficiente, a gente como a gente. Não tem problema. Se é surdo, morena, se é deficiente. Não, é que eu tive trombose na perna com 18 anos e meu médico na época falou assim, você tem direito, você quer uma carta? E eu poderia, só que eu consigo andar normal. Eu nunca comprei, mas eu poderia pegar a carta lá, levar lá 30% a menos do carro. Por isso que dos 25% que o Boris falou, mais ou menos 20% compram com deficiente. É uma vergonha o deficiente físico no Brasil. Nenhum país do mundo tem isso. É que nem meia entrada em teatro. É a mesma coisa. Quem vai no teatro basicamente é gente mais idosa, minha faixa etária. Eu não preciso pagar meia entrada no teatro. Sabe o que acontece? O cara de 30 anos paga mais caro. Porque alguém tem que pagar mais caro. Conclusão tem menos público. Sim, a galera está até se matriculando às vezes em curso gratuito para pegar uma carteirinha. Para pagar meio ingresso. É ridículo isso. É loucura.